O setor de licitação e compras da Câmara Municipal de Freire de Santana fará uma sessão de julgamento no próximo dia 16 de fevereiro, terça-feira, às 9 horas da manhã, para abertura dos envelopes das propostas técnica e comercial das empresas que se habilitaram para realizar o concurso público da instituição. A sessão será aberta ao público. De acordo com Marló e Antônio Santana, chefe deste setor, na primeira fase, que é de apresentação dos documentos de habilitação, cinco empresas se candidataram, mas apenas três foram inicialmente habilitadas. As outras apresentaram recursos que foram aceitos pelo setor e, por isso, voltaram a participar do certame. Das cinco empresas, duas são do estado da Bahia. As outras três são dos estados do Ceará, Pará e Minas Gerais. Segundo Marlói, esse é um processo que poderia durar quase 30 dias, já que são dias úteis e não dias corridos. A homologação pode acontecer no dia seguinte ao final de toda essa etapa por parte do presidente da casa. Posteriormente, o contrato será preparado. Assinando o contrato, a empresa terá 120 dias para a realização de todo o processo do certame, como publicação e realização das provas. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.